Está no ar, o programa Vivendo em Cristo, o programa Vivendo em Cristo, com o irmão Vanderlei se deixou. Tudo mais hein, graças a Deus, começando mais um programa hoje, programa Vivendo em Cristo aqui, pela rádio Canhob FM, com o irmão Vanderlei, graças a Deus, mais uma tarde, abençoada aí na presença do Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, 1º de dezembro de 2017, quero já mandar um abraço a todos os ouvintes aí que me ouvem, meu irmão Marcos, Marcos lá em São Paulo, ouvindo aí a Canhob FM, essa é a rádio que o Marcos gosta, né Marcos? Deus hoje tem uma palavra para você, viu? Fiquem ligadinhos aí na Canhob FM, não deixem de ouvir porque Deus hoje vai falar com você grandemente, hoje a palavra de Deus vai falar fortemente hoje aqui, são exatamente 16 horas em ponto, né, adiantar para vocês aqui, livro de João capítulo 3 e o versículo 16, João 3, 16, esse áudio que mandou foi a Lisandra aí do estado de Sergipe, não é isso? distância, obrigado, viu? Que Deus abençoe a nossa irmã Lisandra, vamos ouvir o áudio dela e em seguida a gente vem com a palavra de Deus. Nós, sem Deus, não somos nada e Deus sem a gente continua sendo Deus. Eu moro em Estância, Sergipe, meu nome é Lisandra Costa e Silva. Essa aí foi nossa irmã Lisandra, né? Ela que nos trouxe aí uma palavra de fé para os nossos corações e que Deus venha falar com a gente através da palavra que ela falou, né, agora há pouco aí e é verdade que ela disse, né, que Deus, Ele é tudo sem nós e nós sem Ele não somos nada. Então, que vocês venham meditando a palavra do Senhor. João 3, 16 é a palavra de hoje, o tema de hoje, do programa de hoje é vida eterna. Vamos falar de salvação, não é isso? Vamos falar de salvação porque sem salvação não somos nada. E quem é a salvação? Jesus Cristo. Encontramos a salvação nele. Deus enviou o seu Filho amado para morrer naquela cruz por cada um de nós. E todo aquele que nele crê, nunca pereça, mas tenha a vida eterna. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Programa Vivendo em Cristo. Com o irmão Vanderlei se deixou. Bom demais. João 3, 16. Diz assim a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz por nós. E todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Que todo aquele que crê em Deus, não morra, mas viva eternamente. Tenha a vida eterna. Eu vou repetir de novo. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz. E todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus foi instruir um homem chamado Nicodemus. A Bíblia afirma que Nicodemus ele se encontrava com Jesus nas escondidas. Mas ele acreditava muito em Deus. Ele disse, mestre, ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus disse em Nicodemus na verdade, na verdade, vos digo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Muito forte essa palavra, não é, irmãos? A gente vai explicar para vocês aqui agora o que é nascer de novo. Quero já mandar um abraço a todos os ouvintes aí da Canhoba FM e meu irmão Marcos aí em São Paulo também ouvindo Vivendo em Cristo aqui pela Canhoba FM. Meu irmão Marco aí eu que estive na casa dele no tempo que eu fui a São Paulo. Ele me acolheu foi um irmãozão. Obrigado, viu, Marco? Deus abençoe você e toda a sua família. Jesus disse Na verdade, na verdade, vos digo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino o reino de Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Nicodemus disse Como podes um homem sendo velho nascer de novo? Porventura, pode ele entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus disse Nicodemus Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemus ficava assustado e disse Jesus a Nicodemus Aquele que é nascido da carne, Nicodemus é carne mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito e por aí Jesus foi instruindo Nicodemus Ele conhecia tanto da palavra mas Jesus deu-lhe uma lição em Nicodemus naquela época porque Deus Ele é a palavra não é isso? É forte, viu? Hoje o programa é forte demais está muito forte aqui graças a Deus temos muitos ouvintes hoje aqui ligados aí na canhoba FM a rádio que o povo gosta a gente vamos seguir aqui então Jesus Ele foi instruindo aí o nosso irmão o homem lá chamado Nicodemus e depois Jesus disse Ora ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu o filho do homem que está no céu santificado seja o santo nome do Senhor Jesus para encerrar essa mensagem de hoje essa palavra abençoada Jesus disse assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto assim importa que o filho do homem também seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna você tem que crer você tem que crer de todo o seu coração creia e você verás a glória do Senhor na tua vida glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Jesus disse assim importa que o frio do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê irmãos nunca pereça mas tenha a vida eterna por que Jesus diz isso mas tenha a vida eterna por que ele diz isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por cada um de nós e todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quem crê nele não é condenado mas quem não crê já está condenado preste atenção nesse versículo aqui a palavra diz não estará a palavra diz já está então se você não crê você já está condenado quem diz é a palavra quem crê nele não é condenado mas quem não crê já está condenado por quanto não crê no unigênito filho de Deus no unigênito nome do filho de Deus é isso que Deus abençoe a vida de cada um de vocês para herdar a vida eterna a gente temos que fazer o que? que crê em Jesus de todo o nosso coração de toda a nossa alma com toda a nossa força de todo o amor crê em Deus você não tem que crê em Deus com medo de ir para o inferno mas você tem que crê em Deus amando ele como ele é porque foi ele quem criou todas as coisas foi ele quem criou você foi ele quem me criou então a palavra de Deus está sendo forte hoje para herdar a vida eterna temos que crê em Deus e nascer de novo viver em Cristo e Cristo vive em mim como diz a palavra de Deus você está ouvindo você está ouvindo programa vivendo em Cristo com o irmão Vanderlei se deixou então para viver em Cristo você também deve amar aos seus inimigos como a ti mesmo fazer o bem aqueles que que nos fazem o mal não é isso somente crê em Deus e terás a vida eterna agora vou só explicar uma coisa para você quando a gente diz crê em Deus somente crê em Deus e terá a vida eterna não é só crê dizer eu creio e já tenho a vida eterna não você tem que obedecê-lo crê em Deus e obedecê-lo se fosse assim todo mundo estava salvo só era dizer que eu creio em Deus e estou salvo se fosse assim todo mundo estava salvo mas não você tem que obedecer a palavra do Senhor que Deus nos abençoe nesta tarde abençoada essa foi a mensagem que deixei para vocês e agora temos mais um hino para ser passado aqui mas antes desse hino a gente vamos tocar mais uma mensagem aqui essa mensagem da nossa amiga Cristina lá em Camaçari no estado da Bahia ela que mandou esse áudio aqui para todos os ouvintes aí da Canhoba FM do programa Vivendo em Cristo Deus abençoe a irmã Cristina e a família dela você não pode deixar de ouvir o programa Vivendo em Cristo com o irmão Vanderlei toda sexta e sábado estamos ao vivo aqui pela rádio Canhoba FM com a mensagem de fé para o teu coração é só você acessar www.canhobafm.tk ou então você vai lá no aplicativo Rádios Net baixem seu celular e ouça aí onde você estiver e Deus tenha certeza que ele vai falar com você Deus abençoe grandemente a vida de vocês vamos passar aqui o áudio aqui da irmã Cristina lá em Camaçari na Bahia passem já convosco quem você fala aqui é a diaconisa Cristina da cidade de Camaçari Bahia neste momento quero trazer uma palavra para edificação para a nossa vida que se encontra no livro de 2ª Reis capítulo 5 versículo 1 uma passagem bastante conhecida mas a palavra do Senhor ela se renova a cada dia amém Namã comandante do exército do rei da Síria era um grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito porque por ele o Senhor dera vitória à Síria ele era herói de guerra porém leproso louvado seja Deus queridos essa passagem conta a história de um homem um homem que conhecia Deus só de ouvir falar mas um homem o qual o Senhor já tinha escolhido para fazer a diferença um homem que Deus o guardava o guiava para ele estar na posição de exército de comandante de um exército e através de Deus o abençoava para que ele vencesse todas as pelejas só que tinha um porém na vida de Namã Namã apesar de ser um herói de guerra Namã se encontrava leproso e o Senhor criou uma situação para que este homem chamado Namã se achegasse até a presença dele né ele tinha na casa dele uma jovem escrava uma jovem que apesar de ter sido levada cativa para servir de empregada na casa deste soldado deste general de guerra era uma jovem que guardava os seus valores espirituais uma jovem que temia Deus uma jovem que mediante o local qual o Senhor colocou ela com propósito para falar do amor de Deus para que este homem se chegasse até a presença de Deus querido muitas vezes guardamos mágoas ódios ressentimentos né o Senhor cria situações para nos colocarmos em locais o qual muitas vezes não queríamos estar em hospitais em um determinado lugar em um lar em uma empresa em um ministério mas eu quero dizer que Deus tem propósito e nós os ventos sopra onde quer da forma que quer e não vivemos mais nós na Jesus Cristo que vive em nós e o Espírito Santo de Deus que nos conduz a lugares para fazermos a diferença para darmos bons testemunhos e para edificarmos vidas este homem se desprendeu do orgulho do eu desceu as águas assim como um grande profeta de Deus determinou desceu um rio chamado Jordão sete vezes e dali ele obteve vitória tem pessoas que não dá crédito a que um homem e uma mulher de Deus diz para fazer porque Deus é mistério Deus assim como Jesus passou lodo no rosto com cuspe no rosto daquele cego o Espírito Santo de Deus muitas vezes nos envolta a fazer coisas para dali sair o milagre mas este homem creu e saiu de posse de vitória né eu quero te dizer que assim como o Namã era leproso né creio eu que ele não podia se deitar com a esposa dele ele não podia ter intimidade ele era leproso todos batiam continência mas dentro do íntimo do secreto deste homem havia algo que causava dor e frustração era lepra mas nem por isso este homem deixou de guerrear este homem deixou de ir à guerra eu quero te dizer amado e amada do Senhor que mediante a dificuldade que você está passando o Senhor contar contigo para esta guerra este porém o qual você tem enfrentado na sua vida Deus contar contigo para vencer a batalha louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor se vista das armaduras o qual Deus te deu e deixe Deus te usar porque Deus é contigo amém